É, minha filha, não tem como fugir, não adianta se esconder, a sapatilha já está entre nós. E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas ideias aí de looks pra você montar com o sapato do momento, que é o quê? A sapatilha. Gente, eu usei muita, muita sapatilha mesmo aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui pra faculdade, eu só usava sapatilha. Na verdade, eu comecei a usar outros tipos de calçados aí, foi quando eu fiz acho que 25 anos, se eu não me engano, que eu comecei a pensar assim, uns sapatinhos aí diferentes, mas se não, gente, só dava moleca, entendeu? Era só moleca aqui na minha casa. E aí eu crio uma certa versão a esse sapato, claro, junto com ela saindo aí de moda, a gente acaba olhando pra outros tipos de calçados. Hoje, por exemplo, o meu estilo preferido é o mocassim, inclusive já tem vários vídeos aqui sobre o mocassim no canal, mas hoje a estrela do vídeo é a sapatilha. Mas eu não vou te mostrar looks com aquela sapatilha tradicional, né, enfim, que todo mundo já está acostumado, que aquele imaginário, quando você pensa em sapatilha, não é aquele modelinho que a gente vai falar hoje, muito pelo contrário. Hoje eu vou te mostrar alguns looks aí que eu garimpei no Pinterest, com sapatilhas bem diferenciadas, e no final do vídeo eu também vou mostrar pra vocês algumas opções que eu achei bem interessante aí na internet, vou deixar também os links aí embaixo pra vocês. Peguei no Pinterest aqui essas inspirações, e ao mesmo tempo a gente vai conversando um pouquinho sobre as tendências, como eu falei pra vocês, é uma forma aí de usar de uma maneira mais estilosa as sapatilhas. Tem uma pra chamar de minha? Não, mas estou cogitando, especialmente umas que eu estou namorando aí na Shein. Tem uma que eu acho lindíssima, ela tem um bico fino, assim, bem comprido, com várias taxas, enfim, só que não tem no meu número, então chora, né, o que que eu posso fazer? Mas enfim, estou procurando aí um modelo, mas só que aqui ainda tá frio, então eu preciso esperar chegar aí o calor pra conseguir procurar algum modelo que se encaixe no meu estilo. Enquanto o calor não vem, vamos nos contentar aí o quê? Analisar o look dos outros. Esse primeiro look eu amei ele inteirinho, mas assim, amei com força, né, tem mix de estampas, tem uma bolsa aí bem estilosa, mas não é disso que eu vou comentar, é realmente do sapato dela que aí, eu não sei bem dizer se isso aqui é uma sapatilha ou não, mas em muitos sites tá como sapatilha, e eu botei lá sapatilha e não sei o quê, apareceu esse aqui. Eu acho que não é, tá, eu acho que é um Mary Jane, na verdade tem muitos modelos aí entre sapatilha e Mary Jane, eu acho que é mais ou menos esse o modelo que vai se usar mais, tá, e não a sapatilha parecida com sapatilha em si. Por isso que eu trouxe esse aqui, inclusive esse aqui ele é aquele modelinho com uma tira, né, é um modelo aí mais basiquinho, mais tranquilinho, mais fácil de usar. E aqui o look dela o que que tem? Mix de estampas, como eu falei, mas é uma estampa aí tranquilinha, porque é em preto e branco, então ela tem o listrado, que também vai tá super em alta, né, e com um, acho que é um piede, piede, puro, não sei, mas é um xadrez. E os dois no preto e branco, a bolsa também, um jeans bem clássico, bem básico, e a sapatilha ali pra poder completar e fechar o look, deixando ele maravilhoso, gente, eu fiquei babando nesse look real. Mas no seu dia a dia, primavera e verão, pensando no calor, você tira o blazer, põe o jeans, a blusinha listrada, que também vai tá super em alta, né, e a sapatilha nos pés, eu acho que você já vai estar arrasando com certeza. Esse visual aqui já tem mais sapatilha com cara de sapatilha, né, dessas que estão agora em alta, ela tem o biquinho aí mais quadrado, e essa aqui é com duas tiras, gente, esse sapato aqui, pra você ficar com o pé, parecendo uma só secha no final do dia, é um pulo, né, eu pelo menos encho bastante, então acho que é legal a gente procurar aqueles modelos que você tem como regular, pra você deixar bem folgadinho, né, pra ficar confortável no final do dia, não tem nenhum problema. Mas eu amei o look dela, e como eu falei de novo, tá bem básico, bem simples, é uma calça jeans, ela tá de blazer, gente, a alfaiataria vai continuar em alta também, eu já fiz um vídeo sobre tendências aqui, de primavera e verão, quem aguentar o calor, né, ou quem trabalhar em ar-condicionado, pode se jogar aí, mas como eu falei de novo, um look bem básico, né, só deixando aquele detalhe diferenciado no pé. Eu amei esse visual aqui também. Tô ousada hoje, falei que aqui ia ser looks estilosos, é, mas eu acho que é um look também legal da gente pensar aqui, fácil de reproduzir, aqui ela tá com conjunto, é, com poá, essa estampa de poá também vai tá super em alta, especialmente os maxi poá, maxi poáres, gente, poá grande, poazão. Também gostei que ela fez a brincadeira do preto e branco, ela colocou essa brincadeira na bolsa e também na sapatilha, né, no sapato, essa aqui é uma sapatilha preto e branco, eu achei uma graça essa aqui também. Parece que tem uma aberturinha atrás também, né, fica entre uma sapatilha e um slinkback, aqui a gente não consegue ver bem direitinho atrás como é, mas parece que ela tem uns recortes. Então gostei também desse look, o que a gente pode pensar pra adaptar pra nossa realidade? Se não gosta de estampado, pensa em peças lisas, né, então por exemplo, um conjunto aí de uma cor só, e aí deixa o ponto focal pro sapato, que pode ser uma sapatilha ou você adapta pra sua realidade se você não gostar de sapatilha, enfim, mas é que o vídeo é sobre sapatilha, né, no caso. Coloca aí uma sapatilha diferentona e já tá pronta. Esse look aqui também tá bem fácil e ele poderia ser um look totalmente sem graça se não fosse o sapato, eu acho que o sapato realmente salvou ele. A gente tem o quê? Uma blusa que parece ser uma t-shirt, a gente não, né, não dá pra ver ali, mas eu acho que é uma t-shirt, uma bermudina, na verdade é um short jeans, um citinho preto, jogou uma camisa branca por cima, e aí o plot twist carpado tá onde? Justamente no sapato. É uma sapatilha que dessa vez de bico fino, gosto bastante também, tem uma amarração ali no tornozelo, é um sapato até um pouco mais sexy, assim, olhando as características dele, né, eu acho que contrabalanço o seu bem com o look. E, gente, de novo, cores neutras não foi de propósito, tá? Eu fui pegando as referências e fui salvando, agora que eu vi que realmente tá tudo meio branco, preto e jeans. Não foi de propósito. Mas eu gostei, gostei desse look, a camisa trouxe aquela leveza, o sapato tirou do lugar muito casual, então eu acho que tá um look estiloso aí na medida certa. Aqui não trouxe o look em si, na verdade o look nem aparece, mas seria mais pra mostrar pra vocês realmente uma outra tendência que está vindo por aí, que são os metalizados, né, como a gente tá vendo que os looks estão bem neutros, bem básicos, né, beirando sem graça, então a gente traz esses pontos de atenção nos acessórios, seja no sapato, seja nas bolsas, né, ou no batom vermelho, enfim. Então aqui ficou por conta do metalizado no calçado, eu gosto bastante de metalizado, eu acho que é uma ótima forma também de elevar o look, né, você pode estar aí de jeans, como ela, parece ser um look total jeans, e aí ela botou uma interessância a mais no calçado. Esse aqui, gente, com certeza, no final do dia, ó, vai estar todas as marcações ali, porque tem três tiras, que é a ostentação das tiras, mas enfim, eu achei lindo. Trouxe aqui mais um look, gente, é o padrão desse vídeo, né, um look que parece sem graça não fosse o calçado, mas eu acho que o segredo tá aí, sabe? Às vezes é aquela peça-chave, aquele elemento que vai tirar o seu look aí do lugar comum. Então aqui a gente tem uma camisa branca, uma calça jeans ali, acho que é uma wide leg, e aí nos pés a nossa sapatilha, né, protagonista desse vídeo, essa aqui também com três tiras. E esse daqui, por que que eu trouxe esse look pra mostrar pra vocês? É realmente a questão do vermelho, né, o vermelho também é uma cor que vai estar em alta, e não só nas roupas especificamente, mas justamente em pontos específicos. Então no batom, como eu mencionei antes, ou até aqui mesmo no calçado, e olha só como ela brilha, como destaca, como deixou o look bem mais interessante. Eu trouxe até mais um aqui pra mostrar pra vocês, ele é praticamente o mesmo look, né, só que essa daqui, ela tá com uma camisa aberta, fazendo de sobreposição. Temos aqui também a sapatilhazinha aí um pouquinho diferenciada, né, mais ou menos aquela sapatilha do jeito como a gente conhece, só que essa daqui tem um saltinho. Inclusive, gente, eu usava sapatilhas assim, muito parecidas com essa daqui, até me dá um rancinho. Mas eu trouxe pra mostrar pra vocês, né, um modelo diferenciado aí, não só o das tiras, e também a questão do vermelho. Essa daqui eu trouxe a camisa azul também, porque também é uma tendência, aí da primavera-verão. Falei um pouco mais sobre ela no vídeo aí, sobre tendências, que acho que já está no canal. Vamos ver o que a gente acha, então, os modelos interessantes pra comprar? Eu coloquei aqui no Google, sapatilha tiras, tá? Porque, ai, não sei se eu consigo mostrar pra vocês, porque eu não quero sapatilha comum, eu gosto desses modelos aqui, e tem uns bem legais, eu vou mostrando aí pra vocês. O primeiro que aparece aqui é o da Renner, esse aqui eu gostei bastante, é um modelo cruzado e com fivelas. Esse daqui, na verdade, ele é da Visano, mas tá vendendo aqui na Renner. Tem o bico fino, tem as fivelas, eu acho que talvez esse elástico pode dar uma machucada, enfim, não sei, é uma coisa da gente pensar, né, a gente tá só olhando aqui por cima, mas eu achei bem interessante esse modelo. O segundo que aparece aqui é um da Zatine, é dessa marca Grif, ó, é esse daqui. Tem um shape de sapatilha, e aí só aquela tira aí no meio, fechando, achei legal também. Esse aqui parece que tem no preto e no off-white, tá com preço bem legal também, né, não sei na hora que vocês virem esse vídeo, enfim. Tem um modelo aqui da Shein, que eu achei lindíssimo, é esse aqui, até parece mais sapatilha de bailarina, né, um pouco mais delicada, tem as tiras também. Esse aqui aberto, na verdade, é quase um slinkback, né. Também tem um saltinho, um tom de caramelo que eu achei uma graça, super usável. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O modelo aqui de couro, da Corello. Essa aqui também com amarração, mais delicadinha também, bico fino. Essa outra aqui, bordô da Zatine. Essa aqui com spikes, né. Esse aqui até é aquele modelo, né, inspirado na Valentino. Eu acho que é bem legal também. Esse outro aqui da Corello, que eu falei pra vocês, no metalizado. Esse aqui tem bico fino, e esse aqui tem uma faixa no meio, e tem a partezinha ali de prender no tornozelo. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui na Shein. Tem esses modelos mais assim, né, com spikes e fivelas, bico fino. Tem essa assim também, né, bem clássica, bem estilo balé core, né. Aqui a ponteira bem parecida com a sapatilha de bailarina mesmo, só com uma tirinha no meio, mais delicada, no preto. Esse aqui, né, pra quem gosta de algo mais básico, mais suave, eu acho que é uma boa pedida também. E bom, acho que deu pra entender, né, o que eu quis mostrar pra vocês. Que eu acho que dependendo do modelo, dá pra usar como um ótimo aliado aí, pra dar um upgrade no nosso look. Como eu disse pra vocês, tô procurando aí algum modelo pra mim. Eu acho que na primavera, verão, vai entrar muito bem aqui no meu armário. Vou deixar todos os links aí na caixa de descrição e algum outro modelo que eu possa achar interessante, né, na hora que eu estiver editando esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like pra mim, se inscreva no canal pra não perder nadinha. Aqui a gente tem vídeo três vezes por semana. Beijão, Deus abençoe.